A mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso está discutindo o retorno das sessões à normalidade regimental. A partir de semana que vem nós vamos ter, foi aprovado no Colégio de Lido para ter uma sessão de manhã e umas sessões de 17 horas na quarta-feira. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho, disse que já tem projetos e mensagens a serem analisadas nas comissões e depois votadas em plenário. Por isso, a necessidade da celeridade dos trabalhos. Tem vetos que foram feitos no ano passado ainda que está aqui na casa e precisa dos pareceres agora dessas comissões, então por isso que tem que ser montado. Tchau, tchau.